Se você gosta de manter sua casa sempre organizada e ao mesmo tempo quer dar um toque rústico a ela, você não pode perder o vídeo de hoje. Hoje você vai descobrir ideias criativas de objetos decorativos de madeira, que não só embelezam, mas também ajudam a manter a organização da sua casa. De estantes e nichos a suportes práticos, essas peças são perfeitas para aproveitar sobras de madeira e dar um toque funcional ao seu ambiente. Ideal para quem busca praticidade, estilo e sustentabilidade, usando o artesanato em madeira para transformar sua casa em um lugar mais organizado e aconchegante. Compartilhe com a gente aí nos comentários, pessoal, suas experiências com artesanato em madeira, se você gosta desse tipo de decoração rústica. Compartilhe aí se você tem vontade de aprender a fazer essas peças. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma oportunidade imperdível para você que sempre quis trabalhar com artesanato em madeira, ou está procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar. Vou deixar aí na descrição o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Um guia passo a passo para você não perder tempo no início da sua jornada, tirando dúvidas iniciais, para você já sair lá na frente e começar a produzir suas peças de madeira e lucrar. Utilizando sobras e pallets, você já pode conseguir produzir suas primeiras peças e vender aí na sua cidade. Então confere aí no link da descrição o nosso e-book que está imperdível, pessoal, Iniciando no Artesanato em Madeira. E vou deixar também o link do nosso outro e-book, 4 projetos de marcenaria para fazer e vender, com todas as medidas, com todo o passo a passo, ilustrações para você já produzir suas primeiras peças de marcenaria e criativa. Então confere aí na descrição do vídeo nossos dois e-books. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Aqui no canal TV Super Ideias, você não fica perdido na internet procurando por ideias. Todo dia tem sugestões e inspirações para o seu dia a dia. Se inscreva agora mesmo. E deixe seu like aí no vídeo, clique no joinha. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas e está sempre trazendo conteúdos novos. Não custa nada, não é mesmo, pessoal? Clique aí no botão de curtir. Dê aquela força para a gente. E também ative as notificações, clique no sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E chega de papo e vamos deixar sua casa mais organizada com essas peças decorativas de madeira. Tchau. 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 E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição Tchau.